Vigilante QAP, alô você, como diz nosso querido Adilan Soares, está à frente aí do Vigilante QAP e nos proporcionou conhecimento trazendo esse curso, é um curso que eu super indico, estou fazendo esse vídeo para dizer que eu super indico o curso de Supervisor Operacional Administrativo a qual estou fazendo e quero coroar os 10 anos que estou fazendo esse ano na área de segurança privada com esse curso. Queridos, um curso muito pertinente que vai atingir diretamente você que quer galgar lugares maiores aí na sua empresa e vai atingir você diretamente você que quer ser Supervisor, tá bom? Vai abordar assuntos como controle de criticidade, um assunto muito pertinente, alguns postos que tem de baixo a alto nível de criticidade, controle de acompanhamento de contrato, eu fiz algumas anotações aqui, é algo muito interessante que eu percebi, é perceber algumas características dos colaboradores para que a gente possa usar conforme suas características, imagina você quer designar para uma tarefa, para uma missão e a gente sabe qual é o Vigilante, o colaborador que a gente vai usar, é uma coisa muito interessante também que eu aprendi, uma frase muito interessante no curso que foi quando o sucesso, acontece o sucesso quando a preparação encontra com a oportunidade, isso a gente aprende que nós devemos estar sempre preparados, buscando conhecimento. Também outros assuntos como implantação de posto, procedimentos de novos contratos, eu fiz várias anotações e tem servido de muita valia esse curso para mim, então é um curso que eu super indico, você na área de segurança privada, o curso de Supervisor Operacional Administrativo, quem vos fala é o Wilson Júnior, do Grupo Servipa, patrulha do Grupo Servipa aqui em Maceió. Então é de Lançoares, louva a Deus pela sua vida, você tem influenciado muito toda a área de segurança no Brasil. Então Vigilante QAP, alô você! Tamo junto! Música